Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Quem fala aqui é o Antônio, tá? Eu aqui no meio das criações de galinha, olha aí, ó, sentei aqui, ó, aí, tá vendo as coisas? É mole? É, vamos lá, né? Só hoje, vou falar a respeito de ovos novamente, tá? Entendeu? As galinhas, elas fizeram, pessoal, elas estão colocando entre 120 a 125, tá? O máximo 130, mais ou menos, já colocou, tá? Todo dia tá sendo assim agora, entre 125, 120, 125, 120, 125, a vez 30, tá? Tem 3 dias, 4 dias seguidos já assim, beleza pessoal? Então é sinal que já chegou no pico dela já, tá? É, as galinhas estão com 29 semanas, tá? Estou com 29 semanas comigo já e tá nessa postura entre 25 e 30 ovos, tá? Vamos lá. É, tem esse galão aqui também, ó, são dois galos, tá? Esse galo veio junto com a negra, que era pintinho e ficou desse tamanho aí. Ela é bonitão, né, pessoal? Olha lá. São dois galos assim, desse mesmo tipo, os galos, tá? E outra coisa, pessoal, que eu aprendi sobre a luz, tá? A luz, a gente, quando tem a galinha já em fase de postura, a gente tem que deixar a noite também ligada um pouco a luz, pelo menos duas horas, tá? Porque eu tive uma queda de ovos que eu não deixei, pra mim fazer um teste, eu deixei ontem, ontem e outra noite, não acendi a luz do galpão. Ontem eu recolhi só 20 e 15, só 115 ovos, tá? Não, foi muito eu, 115 foi isso mesmo, 115 ovos, tá? Eu recolhi só isso. Não saiu 130, não saiu 125, e não saiu 130. Por quê? Mas da lâmpada, pessoal, a lâmpada faz uma diferença enorme. A lâmpada faz muita diferença, é, quando a galinha tá em fase de postura, tá? Você tem que deixar, é, duas horas ligadas, mais ou menos, entre duas a três horas. Porque aqui, cinco e meia, já tá ficando escuro, tem que deixar a luz acesa. Liga seis horas, desliga oito horas ou nove horas, tá? Então deixa uma hora, porque tem que deixar, pessoal. Se você não deixar, vai ter uma queda de ovos, tá? E eu vi isso, é, tive certeza, e isso acontece, se a gente não ligar a lâmpada à noite, a gente pede ovos. Não sei o motivo, mas acontece isso, tá? É, vamos lá. A respeito, a respeito de um inscrito do meu canal, que perguntou se a galinha tava subindo em cima, tá assim, só tem uma galinha que fica subindo em cima da outra, eu não entendo por quê, tá? E eu peguei ela, é fêmea. Tá, olhei, olhei, é fêmea, galinha fêmea. Não é macho, não entendi o motivo. Ela fica subindo em cima da outra, e é uma só, galinha. Não sei se é uma fodida, se porra é isso, desculpa falar, mas é alguma coisa assim, pessoal. Quem puder indicar aí, tá? Tem uma bichinha aqui meia curiosa, tá vendo? Então é isso aí. É, hoje... Hoje eu vou, quando eu chegar na hambúrgueria, eu vou deixar a lâmpada acesa. Eu chego umas 9 horas, eu deixo pra mim até 11 horas da noite ligado. Tem que deixar, a hora que chegar tem que deixar a lâmpada acesa, tá? Então... Vamos lá. É... Então é isso aí, pessoal, vamos... Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço muito, dá aquele joinha, aquele like. Beleza? É, agradeço a todos os meus inscritos aí, tá? É, lógico que eu não sei de tudo, tô aprendendo ainda, tá? E, pessoal, sempre tem uma galinha que foge, tá? Não sei porquê, sempre tem uma galinha que foge. Aqui é tudo cheio de tela, mas ela vou pro outro lado, e tem o espaço dela ali, o piquete. Ela tá lá dentro do saque de ração. E é só ela, eu já cortei a asa dela, falei as pernas, mas não adianta não. Não sei o que ela tem, ó, tá vendo ela lá no cantinho? Eu vou pegar daqui a pouco pra cá. É isso aí. Então, pessoal, obrigado aí, tá? É... Por tudo aí, por todos os meus inscritos aí, tá? Vamos... Eu sei que eu não sou muito, como se diz, entre as palavras, profissional ali no ramo. Mas eu tô aprendendo, tô adquirindo mais conhecimento. Pra mim, o que eu souber, eu vou passar pra vocês, tá? E... Se que eu não souber, eu pergunto a vocês. Por que essa galinha fica subi em cima da outra? Quem puder me responder isso aí, botar nos comentários. Tá bom? Obrigado, pessoal. Dá aquele joinha aí, ó. Gostou? Se inscreve no canal aí, dá aquela força aí, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tá com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.